Música Fui aluna de rede pública desde a quinta série, não tive a oportunidade de estudar em colégios particulares no ensino médio, mesmo assim me dediquei, consegui chegar em pedagogia através de projetos sociais, onde eu me identifiquei muito com o trabalho em comunidade, com formação de leitores, contação de história. E a partir daí eu tentei o vestibular na universidade, foi no ano de 2018, certo? E consegui a aprovação por meio desse vestibular, entrei no curso de pedagogia, trabalhava em outra área, que não era na área de pedagogia, e a partir do primeiro período eu consegui ter uma oportunidade de trabalhar em um dos projetos sociais da universidade, com uma professora muito querida, professora Marisa, onde eu fui aluna e oficineira de incentivo à leitura, num projeto de extensão da universidade, o ECAG. E a partir daí minha vida foi trilhando os caminhos totalmente da educação. Depois do projeto social eu ingressei no PIBID, passei um ano num colégio de peixinhos com trabalhos de matemática. Após o PIBID eu entrei numa residência pedagógica, que estou agora fazendo com projetos de alfabetização, e também continuo trabalhando em projetos sociais da universidade, projetos no caso de extensão, de contação de história, que é onde eu consigo ver a realidade de vida de muitos alunos, e que eu tenho o sonho de trabalhar e conquistar, fazer eles verem que é possível conquistar esse espaço na sociedade e dentro de uma faculdade. A pedagogia está sendo algo mais do que eu esperava. É uma profissão maravilhosa, onde eu consigo enxergar a mim como pessoa, como profissional, e também consigo enxergar o próximo, as crianças principalmente, os jovens, adultos também. E assim, tem feito a diferença na minha vida porque eu tenho feito tudo com amor. Um profissional de pedagogia, ele precisa ter o amor, ele precisa ter o respeito pelas diferenças, ele precisa gostar do que faz. E a pedagogia me fez chegar a trilhar caminhos que eu não imaginei que eu poderia chegar através dele. Hoje, eu consigo fazer pesquisas dentro da área, eu consigo ter um olhar diferenciado na questão de como trabalhar com as crianças, como trabalhar com os jovens, como trabalhar com os adultos, trabalhar a autoestima da sociedade, fazer inúmeras possibilidades dentro da educação. Tenho o sonho de também continuar na universidade em pós, em mestrado, em doutorado, porque eu fiz da UNICAP a minha segunda casa de verdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto